Olá, eu me chamo Pedro Erlani. Eu me chamo Alessi Nayara. Nós somos gerente ouro Forever Living. Há pouco tempo desenvolvemos esse negócio e depois de pesquisar muito, percebemos que esta é a empresa que pode nos proporcionar todo o resultado que a gente espera. Eu já fui um empresário no mercado tradicional e tive algumas decepções e depois de muito pesquisar por empresas e por planos, descobri que a Forever é o melhor plano de marketing do mundo porque é uma empresa que tem um produto exclusivo, que tem a patente e que tem domínio sobre tudo desde a plantação, o processamento, o envasamento e a entrega dos produtos. O negócio já está pronto. A gente pode desenvolver a partir de nossa casa. Então, com isso, nós conseguimos em um pouco tempo ter um sucesso muito grande através deste negócio. Nós adoramos viajar e através dessa empresa nos foi proporcionado conhecer um país fantástico chamado Dubai, onde nós ficamos incríveis com tanta grandiosidade, com tanta beleza. Estávamos ao lado de pessoas maravilhosas, pessoas que fazem parte do nosso time, o time que a gente escolheu, o melhor time do Brasil, o CTD time. Nós enxergamos na Forever um estilo de vida diferenciado, a oportunidade de conhecer novas culturas, novas pessoas, novos países. A gente adora viajar, a gente adora conhecer coisas novas. E a Forever pode nos proporcionar isso, tanto a gente como a você. Nós temos uma plataforma digital onde está tudo pronto para você desenvolver o seu negócio em qualquer lugar e onde você estiver, na palma da sua mão, do seu celular, ou do seu notebook ou tablet. Então, venha fazer parte desse time. Nós estamos te esperando com todas as ferramentas que você precisa para ter uma alta performance no multinível. Nós somos Forever e somos felizes. Nós fazemos parte do melhor time de multinível do Brasil, o CTD time.